She's a Mona Lisa Pena que ele estava a gravar Tinha uma introdução diferente, mas estou a fazer a introdução Que pena, malta Sejam bem-vindas para mais um vídeo E pois é, não estava a contar com um vlog na sexta-feira Mas a verdade é que eu estou de férias Não me apetece estar a fazer vídeos normais Assim, não é o que não me apetece fazer vídeos normais Pensar que tenho que montar a câmara, montar as luzes Porque o tempo está cinzento como tudo Ring light Por aí vai Não me apetece E como eu sei que vocês gostam muito de vlogs E eu também, pronto, vamos de vlog É que estão mesmo, eu vejo que está muito escuro Para ali em Apóvoa Olha que bem que está, ok, para a vila também não está melhor Para ali está bom Sim, ali até está com mais entreabertas Mas chau para Apóvoa Está muito escuro Eu ia dizer que está muito frio Não é frio que eu queria dizer Está muito fechado, está muito escuro Senhor do céu Isto tinha que pôr luzes Ring light Ligar as luzes do tocador Meu Deus do céu Tenho uma softbox estragada Não está estragada, ela funciona Não tenho a lâmpada para ela E para encontrar uma lâmpada para ali eu tenho que mandar vir a China E não mantei vir Devia ter mandado vir Estou tratado logo disso no verão Porque é no inverno que eu preciso delas Mas não tratei Portanto, pronto É pá, é assim, eu sei que vocês gostam de vlogs Eu também gosto de vlogs Os vlogs é mais tucato lá, sabem? E portanto, malta, vamos de vlogs durante estes 15 dias em que eu estou de férias Porque, pronto, porque me apetece, está bem? Espero que vocês não se importem Voltámos aos vídeos normais em Novembro, ok? Agora, vou-me enfiar na toca dos lobos Pois é, eu disse, eu cheguei-vos a dizer que precisava muito de ir ao shopping Porque estávamos outra vez naquela fase de mudas de roupa E naquela fase em que a Margarida não tem roupa de inverno Tivemos a fase do verão, que ela não tinha roupa de verão E agora temos a fase do inverno, que ela não tem roupa de inverno Ela tem camisolas, ela ainda vai tendo Mas as calças As calças está tudo a regar um milho, é assim que se diz, não é? A regar um milho Assim, não é que eu me importe de a ver com as calças curtinhas Até dá uma dobrinha e fica bonito Mas com o frio não dá A menina ia ficar com frio nos tubuzelos Vamos comprar calças Principalmente calças Aliás No último vlog em que eu fui ao Nas Eu já vos tinha dito que ela estava a precisar de calças E deparei-me que aquelas calças coloridas que ela tinha Também estão já a ficar Essas até de comprimento estão tão bem O que está pior é mesmo no rabinho e nas coixas Está assim bem justinho Já que custa a puxar para cima Pronto, é isso que vamos buscar novamente E vou-me enfiar na toca dos lobos Porque desta vez vamos ao Primark Como é cedo, o shopping ainda não abriu Nós vamos tentar chegar lá à entrada mesmo No momento de abrir para despachar tudo Vamos enfiar na toca dos lobos Eu tenho visto vídeos de como está o shopping nesta altura da pandemia E tem sido assustador Não é? Tem sido mesmo assustador Mas vamos tentar Mas precisamos mesmo de ir lá Não sei se vocês têm essa noção Mas tipo, a Margarida está muito alta Está a gastar um 5-6 Ela tem 4 anos Mas ela está a gastar um 5-6 de calças As calças dela estão todas, todas, todas curtinhas As calças que ela tem é 4-5 Portanto, olhem, não queria Não queria mesmo nada ir para um shopping Mas olha assim, já que vou Já despacho muitas coisas que tenho para despachar por lá Ver se já trago já a prenda da minha sobrinha Que faz anos para o mês que vem Já arrumo com tudo Porque assim já não tenho que voltar lá tão cedo Os meus pressentimentos estavam corretos Eu estava... Estava a achar que íamos apanhar assim um shopping bem tranquilo Por ser quarta-feira, não é? E tipo logo cedo Se bem que agora já não é cedo Já estou a falar com vocês Perto da 1 da tarde Mas... Já... Está muito, muito, muito tranquilo Apanhámos, sei lá Umas 20 pessoas à nossa presente na Primark Para entrar Mas de 10 lá dentro É muito tranquilo Pouco nos cruzamos com pessoas Portanto Quando quiserem vir aos shoppings Aproveitem para vir Assim de manhãzinha E à semana Porque eu imagino que isto ao fim de semana Não seja nada assim Independentemente de ser de manhã É tarde ou noite Agora vamos comer Claro que eu vou comer Um ramen Porque já não como ramen É isto Sei lá Há quanto tempo é que eu não como um ramen Que péssimo vlog Eu não sei porquê mas acho que esta luz foge-me sempre muito amarlada Também pronto Estive a comer e tal Já não tenho baton Não há de germas São 8h30 Desapareci Mas é que eu lá no shopping Acabei por não gravar mais nada Para não estar constantemente a pegar no telemóvel e assim E depois tocar nas coisas Pronto Acabei por não gravar mais nada Mas Fui à Tiger E quero vos mostrar umas coisas Porque Natal está aí à porta Já estou é que seja Porque o Natal está mesmo aí à porta Fui à Tiger E a Tiger é a melhor loja para fazer em calendário do advento malta Que sim este ano vai ter novamente o calendário do advento Eu adorei fazer o calendário do advento com a Margarida E este ano vai ser diferente Porque ela está na escolinha Ela faz atividades Portanto Vou assim um bocadinho aos apalpões Porque Eu não sei como é que vai ser a reação dela E a adesão dela Às atividades Porque ela faz atividades Comer filha Já vou Ela tem que me despachar para ir comer Ela faz atividades na escola Eu não sei se ela vai ter vontade de fazer as atividades Depois quando chegar a casa Portanto Neste calendário do advento Eu estou a incluir atividades sim Porque para mim isso é que é o importante E é o intuito deste calendário do advento É fazer atividades com ela E não dar-lhe presentes Mas também estou a incluir pequenos miminhos Como tenho feito no ano anterior Provavelmente se calhar um bocadinho mais Nada também de exageres São pequenas lembrancinhas tipo Uns ganchos Porque não uns ganchos de Pai Natal Para ela pôr no cabelo Então fui à Tiger A Tiger é espetacular para comprar etiquetas Para comprar aqueles cordejos Para comprar o próprio calendário O calendário do advento que tinha lá Eu achei o máximo Ele era enorme mesmo Todo em tecido Que era bom para usar nos próximos anos Mas eu acabei por não trazer Porque quando eu vi Esse tal pano do calendário do advento Eu já tinha saído da Tiger Porque estava assim tipo à saída Eu não vi quando entrei na loja E para comprar o pano que eu ia comprar Eu tinha que ir novamente para a fila que estava a ser criada Na parte de fora da loja E então olhem Desisti e vi-me embora Porque já tinha para aí umas 6 ou 7 pessoas à espera E eu não ia ficar na fila por causa disso Faço como faço Como fiz nos anos passados O tal Pau com os presentes pendurados Eu vou deixar aqui o link do calendário que eu vou fazer para vocês verem E vou-vos mostrar o que eu acabei por trazer lá na Tiger Porque é espetacular Para quem estiver interessado a fazer um calendário do advento Lá na Tiger é o melhor sítio porque encontra-se muita coisa gira Para decorar o calendário Para decorar os presentes E a preços muito muito baratinhos Tipo estes stickers de Natal Que ela vai achar um piadão Assim com várias arvorezinhas de Natal Com umas bolinhas e tal Isto custou 1€ Muito baratinho Trouxe também dois fiinhos Que vai ser os que eu vou utilizar para pendurar os presentinhos No tal pauzinho que eu vos falei E também cada um deles custou 1€ E trouxe também uma Uma fita cola Uma glitter tape Uma fita cola de glitter assim verdinha Que é para fazer uma atividade com ela E os ganchinhos Pronto Foi isto que eu trouxe Ainda não tinha assim muita coisa de Natal Não queria estar a ir lá novamente Eu acho que o que eu tenho aqui Que eu tenho comprado Porque eu já tenho vindo a comprar coisas para o calendário Para aí há 2 meses que eu tenho vindo a comprar coisas para o calendário Sempre que eu ia a algum sitio eu achava que poderia dar uma boa Uma boa prenda que eu comprava E então estou a juntar tudo Para então fazer o calendário do advento Para não deixar para a última da hora E estou a falar aqui com vocês também E tem piores para vocês também fazerem comigo E mostrarmos todos o calendário do advento umas às outras Pronto É isso, vou comendo Tchau 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 Eu acho que isso já é um hábito Malta Eu ultimamente tenho esquecer de terminar sempre o vlog para vocês E quando estou a editar É que venho aqui terminar o vlog para vocês Estava agora mesmo a editar e pronto Percebi que não tinha maisывos É que no dia eu paro de gravar e nem me apercebo completamente O que parei de gravar Parei de gravar quando estava a fazer minha skincare Depois ainda fui lavar o rosto com o aforel e assim Deitei-me e olhem, passou Espero que tenham gostado de acompanhar mais um vlog comigo De termos só vlogs nestes dias Espero que vocês não se importem Eu gosto muito de gravar vlogs E como estou de férias Não sei, parece que faz mais sentido assim Sabem, estar a gravar vlogs Estarmos mais juntinhos assim neste tempo E pronto, é isso Digam-me aqui em mais comentários o que é que vocês acharam Se sentem falta dos outros vídeos Mas também são só 15 dias Depois voltamos com os outros vídeos E pronto, é isso Vemo-nos no próximo vídeo que é na próxima terça-feira Tchau, tchau